Estamos de volta rapaziada, e dessa vez eu diria que a gente tá aqui com a melhor dupla do jogo atualmente. E eu nitidamente estou falando de Godita Super Saiyajin 4LF e Zamasu. O simples fato de ambos terem um especial skill em área que tranca os personagens, já é algo que ajuda muito, porque geralmente personagens que tem essas habilidades tem uma sinergia muito boa entre si, e nesse caso eles compartilham a mesma tag, o que é melhor ainda, e querendo ou não Fusion atualmente, se não for a melhor tag do jogo, é uma das melhores rapaziada. E óbvio, eu gostei muito do Zamasu quando eu testei ele, ele além de estar com um ataque muito bom, ele também tem uma defesa muito boa, e cara, nessa equipe aqui não vai ter erro, e a gente sabe como o Godita é absurdo. Então essa dupla eu diria que é simplesmente perfeita, inclusive a outra dupla perfeita é você deixando o seu like, se inscrevendo após eu trazer os conteúdos aqui. Então mano, se inscreve e deixa o seu like pra ajudar a gente a chegar na meta e sonho de 100 mil inscritos. Se inscreve aí, pô. Inclusive lembra de seguir no Instagram também, que a gente tá com a meta de 10 mil seguidores lá até não sei quando, mas mano, me segue lá, tá aqui embaixo e também tá aí na descrição. Voltando rapaziada, mano, essa equipe com certeza vai funcionar muito bem, mas a questão principal aqui é que Zamasu e Godita muito provavelmente vão simplesmente carregar, e mano, na pior das hipóteses a gente ainda tem o Cauter do G4 Ultra, que é justamente o nosso queridíssimo Godita LF. Mano, vamos ver, tenho certeza que vai dar bom, sem enrolar, partir para os pvps. Ele demorou muito para carregar, mas hoje eu tô da paz e eu não vou reclamar de lag. Hoje eu tô de boa, eu acho. Mano, se levar eu vou ficar feliz. Olha o perigo. Eu nunca vou aceitar esse Nick Gage, cara. Na moral. Vamos ver. Nossa. Tempo de reação... Fenomenal. Beira o que você quer. Beira o absurdo. É a velocidade do meu tempo de reação. Nossa. Primeira do dia, pô. Dá um desconto. Ativar o Nick Gage dele com o... Vai lá. Nossa. Mescrito monstrão. Eu pedi, né? Não tomei. Bosta. Problema que ele já ativou o bagulho, né? Vamos tentar fazer o seguinte. Vou ficar nessa, né? Eu preciso de poucos ataques. Eu preciso de poucos ataques. Ih. Bosta. Tá bom, tá bom, tá bom. Pelo menos deu certo. Mal os ex-amados ainda. Engraçado que o Godita é isso. Você não precisa ficar trocando de personagem, né? Vai lá. Não precisava ter me matado tanto, né? Ainda nem precisa saber, mano. Não, eu não vou reclamar de leque. Acabou. Não vou reclamar de nada. Morou? Deu trocar. Ô, véi. Agora sim. O especial move está guardado. Vai continuar guardado, inclusive. Vou fazer o seguinte. Bosta. Será que leva, mano? Acho que eu confio. Eu confio no zamazão. Fez quase nada, tá ligado? Tancou. Funcionou, hein, rapaziada? Funcionou. Não é por nada não, mas... Funcionou. Funcionou muito. Falando, mano. É a melhor dupla disparada, sem mais nem menos. Essa equipe aqui é um pouquinho mais complicada. Mas vamos lá. A gente tem a... Blast Armor diferente da última. Não, né? Hum... Vou usar o especial move, véi. Fico... Miguelando o especial move, tá ligado? Não faz muito sentido. Não vou bem. Errou. Até amanhã agora. Tancou bem, véi. É, vai até amanhã. Tentou fazer o seguinte. Não dá mais tempo. Vou usar danos. Recuperei a esquiva ainda. Tem essa questão também. Recuperação de esquiva, né? Eu até esqueci disso. Meu Jesus Cristo. É muito bom, cara. Isso é bom demais. Não tem o que o cara fazer, véi. Não tem o que ele fazer. Ah, mano. Não tem. Have no escape. Pronto. Agora tanca. Não tanca. Não tem como tanca. Se ele tanca, você ia ser engraçado, hein? Não, ele recuperou pouca de vida demais. Acho que não vai tanca, não. Não com o Rutsus. Dá vida. E é isso. Meu ombro até dói, mano. Tá louco. É isso. Meu tanco. Pulixe. Vou fazer o que você quiser, irmãozinho. Qual fazer o que você quiser. Deu o tempo certinho. Deu o tempo certinho. Ele vai começar, apalhaçada. Obviamente é mais inteligente Deixar o Zamazoo tomar esse combo Porque A gente pode recuperar o O Edita Blow com 100% da vida, né? Me fala, isso é normal? Não é. É normal? É normal? É normal? Não é normal, irmão. Toma o RR. Ah, se ele fizer, ele toma. Ai, que pena. Tá vendo? Eu não tenho o que eu quero fazer. Ele tenta, 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 Mas não adianta. O engraçado da equipe é isso. Podia ter acertado. Ia me salvar. Ia me ajudar um pouquinho. Mas tá bom. 10 milhões. Mentira, 10 milhões é demais. Isso não é normal, não, irmão. Isso não é normal, não. Gohan, né? Interessante. Interessante. Ele tira a Blast Armor, né? Essa aqui é a questão, né? Boa. Morreu, Gohan? Mentira. Ah, eu queria o Blast Armor. Pô, estraga. É, eu fiz merda tripla. Poderia ter feito o básico, Mas eu quero brincar, é lógico. Era só eu ter usado os Blast, Mas eu queria dar Hit Kick com o Special Move, Porque isso vicia. E aí, ele jogou bem. Não vou fazer muita diferença nisso. Eu tomei. Ah, eu tomei. Não deu tempo, não, hein? Acaba, acaba, acaba. Ei, na hora certa, mano. Acho que se eu fosse de Strike, não ia dar tempo. Brabo. Se eu fosse de Strike, não ia dar tempo. O Strike ainda ia pegar o Unique Gage. Crítico do Zamasu, Mas crítico do... Do Godita, igual, ó. Sem o Unique Gage, por favor. Joguinho, pelo amor de Deus. Eu fiz soquinhos, não foi. Isso que vem, não foi. Eu fiz soquinhos de novo, não foi. Pô, véi. Me ajuda aí, né, mano? Não tem muito o que fazer mesmo, né? Eu vou. É muito bom fazer isso. Eu não consigo. Me perdoa, eu não consigo. Eu não consigo, velho. Eu não consigo. Eu não tenho, eu não... Tá ligado? Eu não dá. Eu juro que eu tento, tá ligado? Mas não dá, não tem como. É bom demais, velho. É bom demais. Não tem como não fazer isso, não. É muita palhaçada, tá ligado? É muita palhaçada. Eu tô me vingando do meta. Pra tá com o Shin 14 estrelas. Você tá usando o Gohan ainda? Eu desconfio que ele não pegou o Vegeta azul. Tomou um Shaft absurdo e ficou sem cristais pro... E ficou sem cristais pro G4. Ou seja, deu ruim. Tá tancando bem. É, tá 14 estrelas. Ele tinha que fazer isso no mínimo. Compreensível. Se eu guardar esse strike, fosse uma boa. Não, tá bom. Porque sorte, né? Tudo que ele faz... Não tá com o... Strike que nulificou. Achei que ele ia ter o reflexo de trocar. Era só ter feito especial, mano. Falando que o maluco não tem sorte, mano. Calma, vai, vai, bora. Tem especial novo. Tem a segunda chance. Olha lá. Vai esquivar. Tancando bem esse Shin, hein? Ai, é triste. Era só o teu efeito. Não, não foi, como não foi? Ah, velho. Como que não... Mano, eu não vou reclamar. Olha lá, eu mereci acertar. Não vou reclamar hoje. Já falei. Caiu no bicho? Caiu. Como que eu tomei esse RR, mano? Aí é o melhor. Contei com a sorte, né? Todos os strikes que eu fiz. Todos os strikes que eu fiz, ele não tava com... O blast correto. Vai, não? Vou dropar, não. Deveria ter dropado. A gente tem especial de skill roubado, a ult roubada, três especial move roubada. Bem equilibrada a equipe. Se você errar, não tem problema. Se jogar mal, não tem problema. A equipe joga pra você. A Zamasu tá brincando, né? Também. Pronto. Não dropou o combo, mano? Ô, louco. Agora ele jogou bem. Vocês estão vendo? Ele fica basicamente sem ter o que fazer, mano. Não tem pra onde correr, tá ligado? Pode tentar minhas cartas até amanhã também, né? Tem uns pequenos problemas aí. O combate é... Não. Agora eu vou precisar do Godito, pela primeira vez. Eu acho, né? Tomei. Não. Ah, não vou precisar do Godito, porque ele vai morrer. Será que tanca, velho? Eu não consigo. Eu vejo o Zamasu com a possibilidade de tankar alguma coisa, eu quero ver se ele tanca. Perdeu o Zamasu agora, é uma boa? Não, porque eu não vou perder. Bizarro. Deu tempo, né? Tá trancado. Tem pra mim, esse clique, velho. Vocês estão brincando com a minha cara. O que que tá acontecendo? Vai, ataca. Simples. Cansei, tá ligado? Mas de novo, o cara tá fazendo tudo que pode, porém, não tem o que fazer. Ele faz tudo que pode, mas não tem o que ser feito. Poderia fazer o RR. Poderia, mas vou fazer o Especial, mano. Tipo assim, o cara tava ferrado já, tá ligado? Aí, pra acabar com o resto das esperanças que um dia ele poderia ter, tem o Godito. Ah, eu sempre caio nessa bubônica. Não, tanca muito. Não tem jeito, não. Tanca demais, não tem jeito, não. Tanca demais, não tem o que fazer, mano. Zamasu é esse, velho. Deixa o Zamasu full HP, full defesa, imagina. O quão isso aqui fica pior, tá ligado? O quão a equipe fica pior. Mais insuportável, melhor dizendo. Tá louco. Não era pra ele ter tancado isso, tá ligado? Não era pra ele ter tancado isso. Bom, é isso. Vamos continuar assim. Toma golpe, toma golpe, toma golpe, toma golpe. Não adianta de nada. Ah, nem deu tempo. Bizarro. Tá vendo? O cara vem na intenção de catar o Godita. O Zamasu vai na intenção de catar quem quer catar o Godita, tá ligado? Aí não tem o que o cara mata. Tá ligado? Não vai. Ó, vocês vão ver. Vou matar ele rapidão. Se liga, ele vai atacar, ó. Tá, velho, ele deu sorte. Se liga. 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 Não precisa ser a melhor das ideias, não, hein, amigão? Brabo. Manda um Blush. Podia ter mandado um Blush aí, Panath. Poderia. Bom, o Godita talvez esteja condenado. Tá, não. Meteu essa? Dropou, irmão. Não dropou. Acaba o combo! Meu Deus do céu! É muito bom isso aqui, velho. É muito bom, de verdade mesmo, é muito bom. Não tem o que eu fazer. Arriscar tomar o RR, será? Mas, como é que aquilo não vai ter muito o que fazer, né? Não. Não vai tankar, obviamente. Perder o Godita é triste, mas fazer o quê? O cara fez um combo de 104. Sei lá, mano. Eu não sei nem dizer o número que ele fez de carta, né? Deve ter sido... 600 hits. Eu não vi se deu 99 hits, mas... Foi muito. Foi muito. Só duas. Na verdade, isso é pra comer tempo e ganhar a troca do... Do Godita de volta. Ele tava trancado? Desi, Zamazoo. Deu bom, hein? Tá louco. Não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer. Se ele leva o Godita, provavelmente ele teria que fazer um RR por conta da Unique Gage. E aí tinha os Amazos vermelhos. Ou seja, se você trouxer dois amarelos pra cauterar o Godita, Também não vai funcionar caso você tiver aí que enfrentar a dupla dinâmica dele, Que é justamente os Amazos. E é esse o vídeo, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Mano, bizarro. Ridículo. Eu acho que sim. Realmente é a melhor dupla. Por mais que tenha uma equipe que tá sendo bastante utilizada, Que é justamente as duas fusões da primeira parte do aniversário, Com o G4 Ultra, Eu acho que ainda funciona melhor você tentar encaixar no meio dos dois aí. Os Amazos. Ou pelo menos colocar ele como opção na equipe. Se você tiver pego os quatro personagens, tiver acesso aos quatro personagens, Você tem a fusão perfeita, basicamente. Mas de qualquer forma, isso aqui tá muito forte. Tá muito ridículo. Quem tiver a oportunidade, eu recomendo que teste. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. E aí